Olá sejam bem-vindos ao canal, hoje você vai ver mais uma notícia quentinha, Mayara e Fernando Zor estão juntos novamente. Após serem flagrados nos bastidores e os comentários românticos do sertanejo virem à tona, a reconciliação do casal foi confirmada pelo colunista Léo Dias, do Metrópolis. A última separação ocorreu em dezembro, quando surgiram rumores de uma traição do artista. Na época, ele negou tudo. Segundo a coluna de Léo Dias, Mayara e Fernando estabeleceram as regras para o relacionamento dar certo e durar até o casamento. Desta vez, o casal querem ser cautelosos e manter a mídia longe de detalhes do namoro, como trocas emocionais, crises e aniversários. Com isso, a sertaneja tem que diminuir seu envolvimento nas redes sociais para que os detalhes cotidianos de seu relacionamento com seu amado não sejam expostos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada.